Eu convido a igreja a abrir suas bíblias, nós queremos ler o texto bíblico, eu não sei se o tempo vai permitir, eu tinha 20 versículos para ler, para melhor compreensão, mas eu vou reduzir e vocês acompanham bem a mensagem e vocês vão compreender a palavra de Deus, aquilo que Deus tem para nós. Juízes capítulo 7, versículo 1 em diante, eu vou ler alguns versículos e já vamos para a mensagem. Então Jerubal, que é Gideão, se levantou de madrugada e todo o povo que com ele havia, e se acamparam junto à fonte de Herod, de maneira que tinha o ararial dos midianitas para o norte e pelo outeiro de Moré no vale. E disse o senhor a Gideão, muito é o povo que está contigo, para eu dar os midianitas em sua mão, a fim de que Israel se não glorie contra mim, dizendo, a minha mão me livrou. Agora, pois, a pregoa aos ouvidos do povo, dizendo, quem for covarde e medroso, que volte e vá-se apressadamente das montanhas de Gideão. Então voltaram do povo, 22 mil e 10 mil ficaram. E disse o senhor a Gideão, ainda muito povo há, faz-os descer as águas e ali os provarei. E será que aquele de que eu te disser, este irá contigo, este contigo irá. Porém, todo aquele que eu te disser, este não irá, contigo este não irá. E fez descer o povo as águas. Então o senhor disse a Gideão, qual quer que lamber as águas com a sua língua, como as lambe o cão, este por uma parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. E foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. E todo o resto do povo se abaixou de joelhos a beber as águas. Eu vou encerrar aqui, eu creio que todos conhecem este trecho da Bíblia Sagrada. E eu quero nesta noite, trazer uma mensagem sobre estes acontecimentos e sobre a palavra do senhor. A Bíblia Sagrada nos dá um exemplo muito lindo. E eu quero pôr sobre esta mensagem, este texto lido, o tema, ver o invisível e fazer o impossível. Ver o impossível. Ver o invisível e fazer o impossível. Vance Hanver, discursando para seminaristas sobre Hebreus 11, disse que pelo fato de Moisés ser um homem de fé, podia ver o invisível, escolher o imperecível e fazer o impossível. O que valia para Moisés, séculos atrás, ainda é válido para o povo de Deus no presente. Mas homens e mulheres de fé parecem estar em falta hoje. Seja lá o que torne nossas igrejas conhecidas na atualidade. Não são especialmente notáveis por glorificar a Deus por meio de grandes atos de fé. Segundo um comentário espiritualista, a igreja costumava ser conhecida por suas obras obras de bondade. Mas hoje é conhecida por suas obras de engenharia. Suntuosos templos, obras tremendas, grandezas estão sendo erguidas, programas no mundo todo, televisão, pessoas se tornam famosas, mas a Bíblia diz, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo e esta vitória que vence o mundo, a nossa fé. 1 João 5, 4. Os cristãos são vencidos por sua incredulidade ou são vencedores pela fé? Deus prova nossa fé. Ele tem os seus mecanismos para provar a nossa fé. Não se pode confiar numa fé não testada. Tem que passar o teste. Se não passar o teste, ela não tem conteúdo. Costuma-se pensar que a fé não passa de um sentimento cheio de calor e aconchego. Ou quem sabe, há os que simplesmente acreditam na fé. De acordo com J.G. A fé é como uma escova de dente, que se usa frequentemente e com frequência, mas não é recomendável usar a de outra pessoa. Compreende? A fé, podemos comparar uma escova de dente que se usa frequentemente, mas não é recomendável usar a escova de outros. Da mesma forma, nós não podemos usar a fé dos outros para ver os milagres acontecer. Podemos cantar em alta voz sobre a fé dos antigos, mas não podemos exercitar a fé de nossos pais. Podemos seguir homens e mulheres de fé e participar dos seus grandes feitos, mas não teremos sucesso em nossa vida pessoal, dependendo da fé deles. Nós precisamos, nós precisamos em primeiro lugar, ter a certeza que a nossa fé é verdadeira, ou se ela não somente passa por uma imitação. Em segundo lugar, a fim de fortalecer nossa fé para as tarefas que Deus colocou diante de nós. Agora vem aqui algo quase que trágico. Menos de 1% do contingente inicial acabou seguindo Gideão ao Teu, o campo de batalha. Menos de 1%. Ele tinha uma multidão para combater os Midianitas. Vinte e poucos mil eram medrosos e covardes, diz a minha tradução. E quando ouviram a voz do comandante, aquele que é medroso, aquele que é covarde, se retire imediatamente aqui das montanhas. Vocês não acreditam. Parece que era como um raio que eles desceram a montanha. Correndo, dizendo, graças a Deus, nós não precisamos ir à guerra. As palavras de Winston Churchill, o primeiro ministro da Inglaterra, sobre a força aérea britânica na Segunda Guerra Mundial, ele disse, certamente se aplicam também aos 300 homens de Gideão. Ele disse, no campo dos conflitos humanos, nunca tanta gente deveu tanto a tão poucos. A força aérea britânica, quem estudou um pouco a Segunda Guerra Mundial, eu pela bondade de Deus, 20 anos após a guerra, eu morei vários anos na Europa e tive conhecimento profundo sobre o que aconteceu. O que aconteceu com a força aérea britânica é milagre. Ninguém pôde explicar, não havia explicação. Eles estavam estarecidos diante do milagre que esses poucos homens realizaram, quando conseguiram afastar a invasão da Alemanha a esta ilha. Irmãos queridos, é importante que nós entendamos que as vitórias alcançadas pela fé glorificam a Deus, pois ninguém é capaz de explicar como estão ocorrendo. Quando Deus faz o milagre, tu não tem como explicar. Deus fez o milagre. Quando o Senhor Deus usa você para evangelizar e você ganhar uma alma, você não tem palavras para explicar como você ganhou esta alma. É um milagre de Deus. O Senhor Deus também quer que nós vençamos o medo. Veja só, a fé e o medo não podem conviver muito tempo no teu coração. A fé e o medo, eles não conseguem conviver muito tempo no mesmo coração. Ou o medo vence a fé e a pessoa desiste. O medo vence a fé e a pessoa desiste. Ou a fé conquista o medo e triunfamos no nome do Senhor. Aleluia! É possível que John Wesley, aquele grande pregador ali da Inglaterra, ele disse o seguinte, quando estava pensando no exército de Ião, quando disse, dê-me um exército de cem homens que não temem coisa alguma a não ser o pecado. E que não amem coisa alguma a não ser Deus. E farei estremecer as portas do inferno. Palavras notáveis de John Wesley, que clamava que Deus desse para eles cem homens para fazer estremecer as portas do inferno. Queridos, Deus estimula nossa fé. Deus queria que Gideão e seus 300 homens atacassem o acampamento midianita durante a noite. Mas primeiro, Deus teve que lhe tratar do medo que persistia no coração de Gideão. Deus já havia dito a ele três vezes a Gideão que daria a vitória a Israel em Juízes 6,14. Então o Senhor disse para ele, vai nessa tua força e livrarás Israel das mãos dos midianitas. Porventura não que enviei eu. Eu havia tranquilizado com três sinais especiais. O fogo de uma rocha. De repente surgiu fogo ele preparou o sacrifício e da rocha saiu fogo e consumou o sacrifício. Depois a lã molhada e toda a terra seca. segundo milagre. O terceiro a lã seca e toda a terra molhada. Depois de toda essa ajuda divina Gideão devia ter se fortalecido na sua fé mas não foi o que aconteceu. Agora querida igreja eu sou grato e como devemos ser grato por Deus nós entender e não nós condenar por nossos medos e nossas dúvidas. Ele sempre nos dá sabedoria e não nos reprende quando continuamos pedindo. Tiago capítulo 1 versículo 5 a Bíblia nos anima a pedir a bater buscar eu não vou ler devido o tempo está correndo muito nosso grande sumo sacerdote no céu identificou-se conosco em nossas fraquezas. Hebreus capítulo 4 isso eu quero ler porque é muito importante Hebreus capítulo 4 versículo 14 ao 16 onde está escrito o seguinte Hebreus capítulo 4 onde está escrito o seguinte onde está aqui visto que temos um grande sumo sacerdote Jesus filho de Deus que penetrou nos céus retenhamos firmemente a nossa confissão porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas porém um que como nós em tudo foi tentado mas sem pecado cheguemos pois com confiança ao trono da graça para que possamos alcançar misericórdia no tempo e achar e achar graça a fim de sermos ajudados em tempo oportuno aleluia pode dar glórias a Deus este é o nosso Deus que tem que entende nós que compreende nós ainda que precisamos lutar na batalha os israelitas já haviam vencido os trezentos homens poderiam atacar o exército inimigo certos de que a vitória seria deles algumas pessoas pensam que a fé corajosa e confiante é um tipo de arrogância eles eles uma arrogância religiosa mas na verdade é justamente o contrário os cristãos que creem nas promessas de Deus e que vem fazer grandes coisas são conduzidos a humildade por saberem que Deus o Deus do universo cuida deles e está ao seu lado não tomam para si mérito algum por sua fé nem a honra por suas vitórias toda glória vai para Deus pois foi ele quem fez tudo é o filho incrédulo de Deus quem entristece o senhor e o faz ele mentiroso 1 João 5 10 nos fala este triste episódio que o filho que não crê incrédulo que entristece o papai do céu por ele fazer Deus mentiroso ele diz não adianta crer não adianta pregar não adianta orar porque Deus não responde é mentira do inimigo ele lança esses dardos e você não pega esse dardo de jeito nenhum devolva dele diz lança de volta crê na promessa do senhor a esperança e o amor são virtudes cristãs importantes mas o espírito santo dedicou um capítulo inteiro no novo testamento hebreus 11 as vitórias conquistadas pela fé por pessoas comuns que ousaram acreditar em Deus e agir em função das suas promessas aleluia o velho ditado é verdadeiro se Deus diz eu creio amém se Deus diz eu creio não tem quem derruba essa palavra Deus falou ele cumprirá e ponto final Deus honra a nossa fé a bíblia diz de fato sem fé é impossível agradar a Deus porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam hebreus 11 versículo 6 ter fé significa mais do que simplesmente confiar em Deus muitos falam eu confio em Deus mas essa expressão eu confio em Deus ainda não está fundamentando a sua fé que ele irá fazer que ele irá cumprir aquilo que ele prometeu não cremos em Deus apenas para conseguir que ele faça alguma coisa por nós eu não creio em Deus só por esperar que ele faça alguma coisa por mim cremos nele porque cremos nele porque o coração do senhor se alegra quando seus filhos confiam nele buscam sua presença e o agradam de que maneira Deus recompensou a fé de Gideão como é que Deus recompensou este homem Deus lhe deu sabedoria para preparar o exército imagina você pode te colocar na situação de Gideão um homem temeroso cheio de dúvida um homem que se escondia lá numa numa rocha para trilhar o trigo que colhia na terra do seu paizinho que era pouco o grupo dele era pequenininho era um homem sem expressão Gideão era um homem sem expressão e muitas vezes você alegra e diz eu não sou nada na igreja Deus não me usa eu não sou nada você é importante para o Senhor Gideão ele precisou passar esse período de preparação a Bíblia diz que o exército dos inimigos não era só um povo eram muitos povos que estavam ali acampados a Bíblia diz que o número deles era como areia do mar a Bíblia diz ainda incontável era incontável como areia do mar era como um formigueiro assim aqueles milhões e milhões de formigas saindo lá daquela toca assim eram os inimigos e agora te coloca espiritualmente na situação de Gideão ele teve que dispensar seu exército menos de um por cento ficam com ele segundo a ordem do papai do céu agora Deus lhe deu sabedoria para preparar o exército quando Gideão e seu servo voltaram para o acampamento israelita Gideão era um novo homem ele saiu da presença de Deus ele teve um encontro com o Senhor seus medos e dúvidas se dissiparam enquanto ele mobiliza seu pequeno exército e enchia de coragem o coração dos soldados com suas palavras e ações ele diz o Senhor entregou o arraial dos midianitas nas vossas mãos ele não disse ele colocou nas minhas mãos como o homem gosta de ser sempre estar em primeiro lugar ele não falou olha Deus me revelou e me apareceu e colocou os exércitos nas minhas mãos não ele diz para esses trezentos homens que estavam com ele com a buzina e um como o nome onde eles colocaram a tocha cántaro obrigado e ali estavam escondidas as tochas eles não tinham espada eles não tinham metralhadoras eles eram pessoas desarmadas mas o coração deles não estava pegado nas armas o coração deles estava pegado na promessa do senhor aleluia ele diz o senhor entregou o araial dos midianitas em vossas mãos anunciou ele aos trezentos como vance havner disse a fé vê o invisível vitória brilhante que ainda não havia corrido e faz o impossível vence a batalha com poucos homens e com armas incomuns este é nosso Deus que trabalha este é Deus que está trabalhando no teu coração ele ele já está fazendo você um vitorioso ele está trabalhando através do seu espírito santo que você vença aqueles probleminhas aquelas dúvidas que sempre voltem a bater na tua mente no teu coração e querem tirar a tua confiança a tua fé que você é um grande no reino dos céus grande para o senhor um vencedor no reino dos céus inserando querido igreja alguém disse bem que as boas novas do evangelho são estas não precisamos continuar do jeito que somos pela fé em jesus cristo qualquer pode ser transformado e assim se alguém está em cristo é nova criatura as coisas antigas já passaram eis que se fizeram novas glorifica a deus nesta noite glorifica a deus pela obra do espírito santo na sua vida jesus disse ao irmão de andré tu és simão um ouvinte como muitos hoje são mas tu serás chamado cefas uma pedra joão capítulo um quarenta e dois por certo são boas novas para qualquer um que deseja recomeçar a vida você é ouvinte mas deus transforma esse ouvinte e muda a vida dele deus pode pegar um pedaço frágil de argila como simão e fazer dele uma rocha aleluia deus pode pegar um homem cheio de dúvidas como gidião e fazer dele um general um vencedor aleluia é isso que deus tem preparado para você nesta noite você vai sair daqui com a nova visão do reino você vai sair daqui com um brilho diferente no teu rosto no teu coração essa luz do céu ela está penetrando gidião passou um processo doloroso um processo difícil mas deus não para deus não desiste esta é a grande palavra a grande promessa deus não desiste de você ele continua a trabalhar ele continua a polir ele continua a quebrar aquilo que precisa ser quebrado e ele cura aquilo que precisa ser curado tua alma teu sentimento as tuas emoções aleluia louvado seja o nome do senhor há muitos sonhos que você você não você não conseguiu concretizar muitos sonhos perdidos muitos sonhos inacabados mas jesus está nesta noite te dizendo confia nele coloca tua esperança nele muitas vitórias ele te dará na tua vida colocamos em pé vamos orar aleluia o tempo está correndo mas eu vou tomar a liberdade e orar por você tem alguém que deseja nesta noite ser um vencedor você viveu uma semana difícil uma semana de luta de dificuldade mas o senhor deus está te animando nesta noite tomar coragem tem alguém que deseja a oração da fé passa rapidamente aqui na frente bem rápido eu não vou fazer muito convite eu quero orar por vocês eu quero interceder e pedir que deus te abençoe que deus toque do teu coração que toda dúvida seja dissipada tudo aquilo que tem trazido tanta tristeza na tua vida tanto sofrimento tanta desgraça Jesus Cristo o senhor o senhor o senhor está aqui para abençoar a tua vida está aqui para fazer o milagre que tanto tempo você está esperando aleluia o senhor está renovando sua igreja está renovando teu coração está te dando graça para você ser este vencedor aleluia no nome de Jesus que por nós Para-lhe libertei Cristens de sangue lavados Com compas que dão louvação Os pecadores heridos Que perante seu Deus já está Alvo mais que a neve Alvo mais que a neve Sim, este sangue lavado Mais altos que a neve serei Não espinhosa coroa Que Jesus por nós o pousou Oh, como profundas as chagas Que nos provam quanto Ele amou Eis nessas chagas furezas Para o maior pecador Pois que mais alto que a neve O teu sangue nos torna Senhor Coloque-se em pé por gentileza Nós vamos encerrar Alvo mais que a neve Alvo mais que a neve Sim, este sangue lavado Mais alto que a neve Mais alto que a neve Ah, está com as crianças O Zéias transmite depois A felicitação da igreja O pastor Tem mais alguém que esteve de aniversário Por favor Essa semana Quem mais? Maria Isabel Maria Isabel Cadê a Maria Isabel? A Daniela Cadê? Daniela Daniela Onde está a Daniela? Também lá o nosso Isaac A irmã Francine Receba a homenagem do Zéias De toda a igreja Irmã O nosso O nosso querido Hernani Cadê o irmão Hernani? Deus te abençoe Irmão Hernani Receba carinhosamente a homenagem Que mais? Tem mais alguém? A Raquel Deus te abençoe Raquel Ricamente Lá atrás levantou mais uma mão Deus abençoe queridos Deus abençoe vocês Receba a homenagem da igreja Do pastor Enfim Que muitas bênçãos estejam sobre a vida de vocês Ali levantou mais uma mão Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe ricamente Amém? Irmão Horacildo Nosso querido irmão Horacildo Deus abençoe Irmão Horacildo Isso Levante a tua mão comigo assim ó E diga bem forte Escola Bíblica Dominical Escola Bíblica Dominical Ano do Crescimento Ano do Crescimento Um ganhando mais um Um ganhando mais um Uma abençoada semana na paz do Senhor Jesus A partir do Crescimento Crescimento O Crescimento